Mizuno Wave Pro Runner 25, o coringa que você sempre procurou para as corridas, chegou aqui no programa do quilometragem. Fala corredores, tudo bem? Pois é meus amigos, você que procurava um tênis, coringa, aquele que serve para praticamente todos os tipos de treino que você quer fazer, acabou de chegar na tela do programa do quilometragem. Esse aqui é o Mizuno Wave Pro Runner 25, é a 25ª edição de um dos tênis mais icônicos da marca japonesa. Eu já tive a oportunidade de testar o 24, mas não cheguei a fazer review aqui no canal, que eu usei ele muito pouco, mas esse aqui eu fiz questão, assim que chegou para nós, fiz questão de colocar ele até na frente, para vocês poderem conhecer e saber do que essa máquina de correr é capaz. E uma das coisas mais legais, é um excelente custo-benefício, mas melhor do que falar, é mostrar, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver de pertinho todos os detalhes e daqui a pouco eu volto aqui para poder continuar a falar sobre o Pro Runner 25. Vamos então aos detalhes do Mizuno Wave Pro Runner 25. Primeiro, olha o que eu estou falando com vocês, né? Ele é um tênis bem discreto, mas muito bonito, tem uma outra cor dele também, mais bonita ainda. Olha só que tênis, hein? Olha, o cabedal dele, é um mesh bem respirável, olha só o tamanho desses furos aqui, se não é um tênis bem respirável. Tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro, é peça única, não tem costura. A única costura que ele tem é o fechamento aqui do tênis, muito confortável, muito acolchoado. A forma dele, apesar de ser um tênis intermediário, é uma forma média, tá? Você pode comprar aí um número a mais mesmo, normal, padrão, que vai ficar super confortável. Ele tem, a lingueta dele não é uma lingueta muito grossa, mas também não é muito fina. E ela é atachada na lateral do calçado e tem um elástico aqui no meio, para poder dar mais firmeza ainda na hora de você fazer a amarração. Os furos da amarração tem aqui um acabamento interessante, você consegue ainda dar mais precisão ainda na sua amarração. Ele tem um colar bem confortável, você conseguiria até usar esse tênis sem meia. Eu não gosto de usar tênis sem meia, tá? Mas para quem prefere aí, ó. Muito confortável aqui, tanto no tornozelo quanto no calcanhar, não vai te machucar. Ele tem uma peça de contraforte bem rígida, olha só, vai te dar bastante integridade. Tudo aqui é contraforte, ela começa daqui e vai até aqui atrás. É uma peça inteiriça, te dá segurança e integridade no tornozelo, no calcanhar, para você poder correr sem sustos, tá? A entressola, bem, a entressola é que vem com a novidade, né? Com a Mizuno Enerzi, tecnologia da Mizuno, a nova tecnologia de composto de entressola e solar. Então, ó, vem toda a Enerzi aqui, tá vendo? Aparece aqui, ó, Mizuno Enerzi. Tanto do lado de fora quanto do lado de dentro do calçado, toda essa parte branca é Mizuno Enerzi. E a plaquinha Wave, já famosa da Mizuno, né? Uma placa que te dá um pouco mais de propulsão e que te dá mais absorção de impacto, né? Dá mais a propulsão para você poder fazer essa corrida e essa plaquinha é em TPU. Já é famosa da marca. Então, assim, sem muita novidade, a grande novidade aqui é a Mizuno Enerzi e o tênis realmente é muito confortável. Já é um tênis muito consolidado, né? No mundo running. E o solado, é um solado também emborrachado com esse grip que te dá aderência em vários tipos de pisos, sem susto. Pode correr na chuva. Eu corri com ele, inclusive, na caixa de areia. Não tive nenhum problema. Foi super bem, dando tiro com ele, inclusive. Aqui mostra a plaquinha Wave, ó. Tá vendo aí? Olha que bacana. Então, assim, é um tênis extraordinário, realmente. Cumpre o que promete. Tipo de pisada dele é neutro. Ele tem, apesar de ser um tênis baixo, ele tem 12 milímetros de drop. O meu tamanho aqui é 41. É um tênis unissex, tá? Tanto pra homem quanto pra mulher. Vamos ver, então, na balança, quanto que ele tá pesando. O Mizuno Wave Pro Runner 41, 276 gramas. Tá aí, então, todos os detalhes do Mizuno Wave Pro Runner 25. Bem, pessoal, viram aí todos os detalhes? Como eu disse, eu cheguei a fazer algumas rodagens com o modelo anterior a ele. Mas não cheguei a fazer review. Agora, quando eu calcei ele, o primeiro treino que eu fui fazer foi um treino de tiro. Muitos tiros, tá? Muitos tiros. Você que tá acompanhando a nossa série de vídeos, a jornada pra Maratona do Rio, tem visto aí que eu tenho feito muitos treinos de velocidade, além dos treinos longos. E ele me ajudou em vários desses treinos. Inclusive, um treino que eu tive que fazer 20 tiros. Eu tava com ele e fiz abaixo do tempo que eu tinha que fazer. Que realmente o tênis é muito bom. É um tênis veloz. É um tênis que você consegue fazer vários tipos de treino. E mesmo assim, mesmo sendo um tênis veloz e um tênis coringa, né? Com o peso de um tênis intermediário, ele tem um conforto e tem a placa Wave, que é uma placa de propulsão, né? É uma placa já famosa da Mizuno, com a tecnologia que vocês já viram aqui no canal, que é a Enerzi, que é essa tecnologia nova que a Mizuno tem colocado nos tênis, né? Pra dar mais conforto, então você calça esse tênis, dependendo do seu tipo de corrida, você consegue fazer até maratona com ele. Eu me arriscaria correr ali até meia maratona, que eu sou um pouco pesado, né? Me atenderia super bem até meia maratona, mas dependendo se você for canela seca, corredor ou corredora, dá até pra fazer maratona com ele. E é um tênis espetacular. Esse modelo já é um modelo super consolidado no mercado, né? Vários corredores, inclusive, deveriam ter um par desse calçado no seu armário, né? Porque é um tênis rápido, confortável, macio. E o grip dele aqui é um grip muito seguro. Você consegue fazer aquela transição de passada, né? Acelerar e dar aquele arranque, sem problema algum. Não vai escorregar. Ele vai te dar a sensação de segurança a cada passada. E, convenhamos, é um tênis. Tem uma outra cor dele também muito bonita. Mas é uma cor, essa cor aqui é um pouco mais simples. O solado dele é mais colorido do que ele. Pra galera que gosta de tênis aí mais discreto, é uma excelente opção. É uma excelente opção. E ele é unissex. Olha que bacana. Tanto pra homem quanto pra mulher, é o mesmo modelo. Então tem só se adiantar o detalhe aí da numeração, tá? Nesse caso aqui, no meu caso da Mizuno, é tamanho 41 masculino. Então, mesmo número que eu uso pra várias marcas, é um número a mais apenas do que o número de passeio. Nada mais que isso. Me atende super bem, super confortável. Encaixou como uma luva. Sem dúvida alguma, é uma excelente opção pra você que busca um tênis pra todos os tipos de treino. Pra quem tem possibilidade de ter apenas um calçado, tá aqui. Uma excelente opção. E comprando com o link na descrição aqui, você vai ajudar o nosso canal a continuar a fazer reviews de produtos aqui, pra vocês poderem conhecer cada vez mais tudo do mundo running. Então, ó, acessa o primeiro link na descrição, verifica o preço e dá aquela moral pra gente. Certo? E aí, você interessou no ProRunner25, tá buscando um tênis coringa? Coloca nos comentários aí, dá aquela moral pra gente, compartilha esse vídeo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de assessoria, dá aquele joinha bacana nesse vídeo pro YouTube ajudar a gente. Dá aquela moral também, se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo os clássicos e não só os lançamentos. Esse modelo é um clássico da Mizuno. Faltava ele aqui no nosso sessão de reviews, agora não falta mais. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado. Assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanha nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava, no Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, programa uma quilometragem tudo junto. Comprou o tênis ou tem o tênis, fez um treino, posta no Instagram, marca a gente pra gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.